Olá, pra você que nos acompanha, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 5 de abril de 2022. Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, hoje com imagens ao vivo de Curitiba, no Paraná. No momento, o céu tá nublado, viu? Com muitas nuvens e a temperatura girando em torno dos 16 graus. E a gente daqui vai começando mais uma edição do Bom Dia Produtor. Hoje nós vamos até as 8h30 pelo horário de Brasília e, claro, você é o meu convidado mais do que especial. No programa de hoje, a gente fala sobre o fechamento de preços da carne de suíno, que apresentou uma forte oscilação durante o mês de março. E a gente traz um panorama de como ficou todo esse mercado aí durante o mês passado. Mercado interno de algodão registrou alta de preços e compradores resolveram suspender os negócios. A medida é tida também como uma prevenção para o que deve acontecer nos próximos dias no setor. Pesquisa de intenção aponta que agricultores norte-americanos devem plantar mais soja, trigo e algodão neste ciclo. E devem, então, reduzir a área com plantio de milho. E hoje, às 20h, pelo canal do Boi, a Conect Leilões realiza o leilão Nelore Genética VC. Oferta de machos reprodutores Nelore PO avaliados. Tudo isso e muito mais informação você vai ter agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo tem grado pra campear Eu abro essa edição do Bom Dia Produtor Com destaque da nossa capital federal Berenice Leite traz os destaques pra gente Berenice, muito bom dia pra você Olá, bom dia O governo federal autorizou um desconto de 35% Sobre o valor das parcelas das operações de crédito rural Contratadas pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Para produtores rurais prejudicados por seca ou estiagem Nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul O desconto vale para as parcelas das operações de crédito rural De custeio e de investimento vencidas entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2022 As operações devem ter sido contratadas até 31 de dezembro do ano passado E estar em situação de adimplência ou regularizadas até 31 de julho deste ano Outra exigência é que o produtor tenha o registro da declaração de aptidão do Pronaf Ou a inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar De Brasília, Berenice Leite E agora você acompanha a análise da Escort Consultoria para o Mercado do Boi Gordo Quem traz as informações hoje é o Felipe Fabri Nas Praças Paulistas, o cenário foi de poucos negócios acontecendo no dia de hoje Com boa parte das indústrias analisando o mercado E já com escalas programadas para os próximos dias Com isso, as referências para o boi, vaca e nuvilha Permaneceram estáveis frente à última sexta-feira, dia 1º de abril A cotação do boi gordo na Praça Paulista, no dia de hoje, terminou em R$ 327,00 por arroba Enquanto a vaca gorda é negociada a R$ 288,00 por arroba E a nuvilha gorda é precificada a R$ 324,00 por arroba Preços brutos e a prazo Diferente do cenário em São Paulo, no Acre nós tivemos uma forte pressão de baixa no início dessa semana Muito em função do incremento na oferta tanto de bois quanto de fêmeas Nós vimos aí uma queda de R$ 5,00 por arroba para todas as categorias no dia de hoje Com o boi gordo negociado a R$ 280,00 por arroba E a vaca e nuvilha gorda negociadas a R$ 270,00 por arroba Vale uma ressalva aqui que na Praça Criana nós já tivemos relatos de quedas maiores com relação à referência para a vaca e nuvilha gorda Com negócios acontecendo até R$ 265,00 em alguns casos Por fim, tivemos aí o desempenho das exportações de carne bovina in natura em março de 2022 Divulgados na última sexta-feira pela Secretaria do Comércio Exterior, a SESEC Onde o mercado brasileiro quebrou mais uma vez o recorde mensal para os embarques de carne bovina Agora em março de 2022, totalizando 169,4 mil toneladas de carne bovina embarcadas Um incremento de 26,6% frente ao volume embarcado em março de 2021 Record até então para o mês de março na nossa série de exportações Bom pessoal, por hoje é isso, obrigado a todos e até a próxima! E agora a gente vai conferir a cotação do boi gordo com a apuração da Escola de Consultoria Preços para uma boiada comum à vista, livres de fundo rural Vamos começar pela região sudeste, mostrando os preços mínimos para vocês que vêm nessa manhã de terça-feira A gente tem um panorama completo aí de como fica a região de Barretos e Araçatuba em São Paulo Também a região de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo Está observando aí na tela que todas essas regiões permanecem sem nenhuma alteração Minas Gerais ali o Triângulo, Sul e o Norte do Estado também Mostrando os mesmos números que a gente já vem acompanhando há alguns dias De lá a gente vai indo para a região sul do Brasil Mostrar para vocês como está por lá também Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Com as principais praças aí na tela E também não mostraram nenhum registro de alteração para o dia de hoje Claro, se houver mudanças durante o dia você acompanha aqui na programação do Canal do Boi De lá a gente vai caminhando para o centro-oeste para mostrar para você a primeira tela Que traz um panorama da região do Goiás, do Mato Grosso do Sul Tem queda de R$ 2,00 lá em Dourados O município que fica no sul do estado de Mato Grosso do Sul Por enquanto é o único aí dessas praças da primeira tela do centro-oeste Que aponta o registro de alteração De lá a gente vai caminhando para a segunda tela do centro-oeste Vou mostrar o Mato Grosso para você Mato Grosso que está sempre aparecendo aqui Mostrando algumas alterações Hoje mostra registro de queda de R$ 2,00 lá no norte do estado A região de Cuiabá, o sudeste, o sudoeste do estado Por enquanto aí permanecendo também sem nenhuma alteração Nordeste do Brasil está chegando aí também com as principais praças Que a gente sempre mostra para vocês Também não tem registro de alteração na manhã dessa terça-feira Mas claro, como eu sempre digo As atualizações acontecendo durante o dia A gente vai mostrando para vocês E aí a gente encerra essa nossa viagem diária pelo norte do Brasil Mostrando queda de R$ 5,00 lá no Acre O Acre que há bastante tempo não aparecia aqui com atualização E também tem queda de R$ 1,00 no sudeste de Rondônia São os números então que a gente vai observando na manhã dessa terça-feira Agora você vê junto comigo como que fechou a cotação do Bezerro Nelore ontem E a apuração também é da Scott Consultoria Música 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 São sete horas e vinte e quatro minutos Pelo horário de Brasília Deixa eu conversar com você sobre o fechamento de preços da carne de suíno Que mostrou aí uma forte oscilação em março Nas principais praças produtoras e centros de consumo do Brasil O preço da carne de porco fechou em março com uma forte queda Superior a 10% em algumas praças Aqui em São Paulo, por exemplo, o quilo do animal vivo foi vendido a R$ 5,39 Em Minas, o valor médio foi de R$ 5,47 Hoje a oferta supera a demanda Mas o cenário pode mudar nos próximos dias Porque os preços do frango congelado ou resfriado Fecharam março 20% mais caros Principalmente por conta das exportações em alta Com isso, o suíno se torna cada vez mais vantajoso Na comparação com o frango O que pode puxar a demanda pra cima E o mercado interno de algodão registrou alta de preços Acompanhando aí a evolução das cotações lá no exterior E compradores resolveram suspender os negócios O preço do algodão se aproximou de R$ 7,30 a libra peso E bateu o novo recorde nominal Portanto, sem contar a inflação Como apontam dados do CPEA O valor da pluma por aqui acompanha as altas registradas no mercado internacional Sem falar na postura de muitos produtores Que sabem que o momento é bom E bate o pé na hora de vender Há dúvida, porém, se o preço alto se sustenta Porque parte dos compradores Suspenderam negócios Passou a usar o algodão estocado E adiou o fechamento de contratos Exatamente para pressionar os produtores O tema sucessão familiar não é muito simples não Quando falamos em planejar a sucessão Especialmente no campo A gente está falando de lidar com uma gama abrangente de aspectos Estratégicos, societários, tributários De gestão, comportamentais e emocionais também Sobre esse assunto A repórter Caile Rodrigues tem informações pra gente Para que um processo de sucessão aconteça É preciso que o produtor rural esteja preparado É necessário estabelecer o que se quer para o negócio Preparando-o, definindo como pretende chegar lá Buscando valores e perpetuando suas diretrizes na missão do negócio O assunto tem estado presente em muitas conversas do mundo empresarial Então, principalmente as famílias empresariais ligadas ao agronegócio Tem mantido esse assunto em atividade Ou seja, estão conversando bastante Estão procurando orientações Mas ainda é muito carente de execução Ou seja, ainda está muito mais na pesquisa, na conversa Do que nas ações efetivas Alguns parâmetros são necessários para adotar o sucesso na atividade Quando o assunto é sucessão familiar A palavra-chave é o planejamento Você preparar a sucessão Preparar a profissionalização da administração Não significa marcar a data da saída de ninguém Mas sim estruturar um caminho para que isso aconteça Assim como profissionalizar também não é tirar a família da administração do negócio É passar a ter um olhar profissional sobre a maneira como o negócio é gerido Mesmo com membros da família Alguns eventos causam riscos tanto na sucessão familiar Como na administração do negócio Envolvendo disputa de poder e espaço Porém, se bem realizada, a sucessão familiar dá certo e gera lucros Fator importante também é observar e resgatar os valores dos laços familiares Tratando com respeito o emocional de cada pessoa Formalização também da maneira como se administra Então, isso tudo ajuda muito ao bom resultado de um processo prévio Agora, tem outro aspecto que corre em paralelo e é muito importante São as questões emocionais que regem as relações da família empresária No caso de uma empresa de controle familiar É poder, dinheiro e afeto E as questões de afeto, as questões emocionais acabam potencializando as relações Tanto para o bem quanto para possíveis conflitos Então, trabalhar também essas questões emocionais A consciência das pessoas O valor maior de estarem juntos e como se compõe essa união São fatores muito importantes Que vão muito além do concreto, do racional Que são os documentos, as estruturas e normas De Campo Grande, Caile Rodrigues Encerra hoje, em Presidente Prudente de São Paulo A Convenção Nacional de Corte na Central Tairana Realizada pela CEMEX Brasil O evento reúne consultores comerciais, parceiros, equipe técnica e gerencial de todo o Brasil José Cunha está por lá acompanhando o evento E traz mais informações ao vivo para a gente Zé, bom dia para você, seja bem-vindo Olá Vinícius, bom dia para você E bom dia a todos que acompanham a nossa programação Pois é Vinícius, nós estamos aqui na Central Tairana Em Presidente Prudente Acompanhando desde o dia de ontem Todos os acontecimentos, todas as palestras Que estão sendo realizadas aqui nessa Convenção de Corte da CEMEX Brasil Agora aqui ao meu lado está o Antônio Carlos Ciamarelli Que é o gerente de corte taurino da CEMEX E também o André de Souza Que é o gerente de corte zebuíno Hoje, mais um dia de palestras por aqui Mais um dia de muita informação Mais um dia de conhecimento Eu vou começar com o Antônio Carlos Para a gente falar sobre o dia de hoje, né Antônio Carlos O que tem preparado para o dia de hoje aqui na Convenção Bom dia Bom dia Zé, bom dia André, bom dia nossos parceiros e amigos do Canal do Boi É um prazer estar aqui com vocês de novo, aqui na Central Tairana Com toda a nossa equipe do corte, né Nós estamos... Esse ano nós fizemos duas convenções focadas, divididas Então, decidimos fazer aqui a parte do corte aqui na Tairana E hoje nós vamos fazer um dia muito intenso Na parte da manhã dos taurinos, né Mostrando a nossa seleção genética Mostrando as nossas ferramentas, né As melhores ferramentas no mercado Como Fertility First, Data Beef, software de reprodução A nossa genética diferenciada Nossa equipe Para nós estarmos preparados para levar toda essa tecnologia para as fazendas de corte Para nós ajudarmos de uma forma não só da genética diferenciada Mas com essas ferramentas para a gente ajudar as fazendas a medir, né Cada vez mais, né Nós estamos trazendo a tecnologia Cada vez mais as fazendas de produção de carne comercial Estão se tecnificando A demanda mundial de carne e qualidade A demanda interna de carne e qualidade Então nós estamos preparados E hoje é um dia muito especial Para a gente mostrar isso para a nossa equipe Para preparar a nossa equipe Para a gente levar o melhoramento genético Para as fazendas de corte Isso é uma parte da minha palestra hoje Para a gente Como que a gente pode fazer melhoramento genético Não é só para o gado péol, né É para a produção de carne e qualidade Então esse vai ser o mote de hoje Teremos também a presença do Ladislau Lan Crassi Jr Presidente da Sociedade de Brangos Mostrando também, fazendo um link Nessas questões de hoje Como o Brangos está se preparando Uma das raças que mais cresce no mercado Com genética, com touros, com sêmen A introdução da genômica no Brangos Das provas de eficiência alimentar Lá em Campo Grande, né Zé Então vai ser uma participação muito interessante Vamos fazer uma prática com o nosso programa MaxiGem Que é um programa de personalização da genética Para cada sistema de produção, para cada fazenda E teremos a tarde o nosso tradicional desfile de touros Taurinos e zebuínos para todos Tá certo Antônio, olha só Agora eu vou conversar com o André de Souza Que é o gerente de corte zebuíno Ontem foi o dia do Zebu aqui Várias palestras também Inclusive o professor José Bento O da USP de Prasununga Também o Gilberto Menezes Que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte Várias palestras movimentaram ontem Um dia também especial para o Zebu Que trouxe muita informação de qualidade Para esses técnicos, consultores Que participaram do evento aqui, né André? Bom dia Zé, bom dia Antônio Bom dia aos amigos do Bom Dia Produtor Esse é um momento muito especial para nós É um momento de confraternizar os números Alcançados em 2021 E também fazer o alinhamento Capacitar ainda mais a nossa equipe Para enfrentar todos os desafios E o mercado que está crescente agora em 2022 Então como você bem falou A gente teve aqui a participação do Gilberto Menezes Que teve uma colaboração fundamental Para compartilhar o seu conhecimento De melhoramento genético E o quanto impacta economicamente O melhoramento na atividade pecuária Não só a pecuária seletiva Mas também a pecuária de corte tradicional Produtora do bezerro Produtora do boi de corte O quanto que o trabalho desenvolvido Dentro da Embrapa Impacta na atividade dentro da fazenda E depois veio o professor José Bento Que compartilhou também um conhecimento enorme Falando principalmente da fertilidade Do desempenho dos touros Provados em ATF E isso é um compromisso que a CEMEX tem De sempre levar os melhores produtos Com muita qualidade E que vão garantir os resultados do pecuarista Ontem foi focado no Zebu Hoje focado no taurino E como bem o Antônio falou No final da tarde Depois do almoço Teremos aqui a apresentação Dos destaques das nossas baterias Os melhores touros Os melhores produtos Então assim São dois dias muito intensos Mas muito gratificante Com a certeza que a gente está Levando para o pecuarista O que nós temos de melhor Agora um momento muito interessante Do dia de ontem André Foi justamente a parte Em que vocês compartilharam aqui Com os participantes do evento Na escolha Na escolha de novos animais Contratados pela CEMEX Um momento bem bacana Bem marcante Que dá aí a oportunidade Para o consultor Para o parceiro E para o técnico Também participar Dessas escolhas Perfeito Isso é uma filosofia da CEMEX A gente quer que toda a equipe Esteja engajada Na formação da bateria Então ontem Nós tivemos a oportunidade Aqui de apresentar Dois indivíduos De extrema qualidade Muito bem avaliados Que vem de um renomado plantel Que é a Fazenda Santa Anice E colocamos os dois touros A apresentação da equipe Para que eles pudessem Participar da escolha Da contratação E foi com grande felicidade Que a gente contratou Os dois indivíduos Os dois animais Então aí são duas grandes novidades Para incorporar a bateria De corte Zebu da CEMEX Tá certo André Agora eu vou voltar Com o Antônio Carlos Porque um outro momento Que a gente percebeu também E tem sido uma temática Bem bacana aqui do evento O Antônio Carlos É a questão da fertilidade Isso tem sido bastante discutido aqui E é muito importante Para que os produtores Os criadores Possam ter uma boa reprodução O que vai garantir para ele Uma rentabilidade melhor na fazenda Isso a gente falou ontem Do nosso programa E a gente vai falar hoje também Porque não são coisas separadas Dentro da fazenda Nós precisamos entregar Touros de fertilidade Mas touros com alta avaliação genética E ontem foi um dia De apresentar A nova rodada Do Fertility First O Fertility First É um programa mundial Da CEMEX Alliance Que é a única empresa Se eu não me engano Que tem um programa De fertilidade mundial E aqui no Brasil A gente fez o programa Com análise estatística Com acurácia É um programa de fertilidade Como se fosse uma DEP Então os touros Com muitos dados São touros de maior confiança E como bem o André falou Você falou Nós precisamos A participação do professor Bento Que é o responsável Pela toda análise estatística Nossa equipe Nos manda os dados O André Pilota aí Com o professor Bento E a gente faz As rodadas estatísticas E ontem foi o dia De mostrar os novos Touros chancelados Tanto taurinos Como zebuínos E nós temos hoje 53 touros chancelados Um programa muito recente Mas assim Todos os touros chancelados De alto valor genético Isso que a gente quer Nós não queremos ter Touros que empreiem Mas que não evoluam Depois no ciclo produtivo E nem touros que não empreiem Com alta avaliação Então esse é o mote da CEMEX Fertilidade first Fertility first Mas também Touros que vão cobrir Todo o ciclo produtivo Com desempenho Com carcaça Com área de ouro de lombo Com marmoreio Com habilidade maternal Então é um pacote completo Uma confiança Uma responsabilidade da CEMEX De transmitir isso De passar isso Essa genética diferenciada E com todas essas ferramentas Identificação dos touros Que mais empreiem Maior preenze Maior desmama Maior desempenho Maior carcaça E a gente está bem Tranquilo Contra isso Porque o feedback Do campo É muito grande E o nosso crescimento De 33% De 2021 Para esse ano Acima do mercado Com prova Toda essa excelência genética Ferramentas E principalmente A gente está aqui Com a nossa equipe Quem está no campo Fazendo esse trabalho É a nossa equipe No Brasil inteiro Então parabéns Para a nossa equipe Parabéns para nós E para todas as CEMEX E para vocês Do Canal do Banho Agora Antônio Carlos Muito se falou Muito se fala Em melhoramento genético Em busca de resultado Através de melhoramento genético Mas e para o gado P.O. O que que tem O que que dá para dizer O que que tem preparado Para também Validar esses animais É Onde nós mostramos O André mostrou Os destaques Da bateria Então dentro Dentro do Zebu É sempre aquela procura De filosofia De touros equilibrados E toda a nossa Toda a nossa seleção genética Dentro Dependente da pasta Dependente Se é taurino E zebuíno E hoje nós vamos mostrar Não como indivíduos A gente está procurando Trabalhar Que nem o leite Mas como valor genético Porque se não Fica um indivíduo Então nós preparamos Uma bateria Já há 5 anos De valor genético Hoje nós vamos mostrar O novo valor genético Que nós vamos trabalhar Em 2022 Principalmente no Angus Onde nós estamos Colocados Com uma das melhores Baterias do mercado Na questão de valor genético De desmama De peso ao ano De carcaça De marmoreia De aol Que são touros equilibrados Quando a gente fala Equilibrados Não são touros na média São touros que vão cobrir Todo o sistema produtivo Muita gente fala Eu quero um touro De peso de desmama Nós temos Mas quem vai comprar Esses animais Ele tem que saber A genética dele Para ele pôr no confinamento Com o valor Da comida Hoje está muito caro Do confinamento Então nós precisamos Por uma genética Que responda A esse custo alto E responda Com carcaça Com ganho de peso Com rendimento De carcaça Para a gente rentabilizar Para o produtor Então essa é A nossa filosofia De seleção E a responsabilidade Da central É muito grande A gente pôr touros Sempre melhoradores Para a gente Produzir dinheiro Para o produtor Assim a gente Fideliza os nossos clientes E esses 5 anos De crescimento Está mostrando isso Você falou Do valor genético Principalmente Dos animais Da raça Angus Hoje vai ter Um especial Também sobre isso Vocês vão mostrar Todo esse valor genético Que essa raça A raça Angus Traz também de benefício Principalmente na produção De carne de qualidade A gente mostra Esse valor genético Todo ano Para dar uma confiança Muito grande Para a nossa equipe Chegar na fazenda Com aquele pacote genético Hoje são 75 touros Na bateria de Angus Todos com alto equilíbrio Com alto peso de desmama Mas a questão O principal é São touros Que são Tem valor genético Para todo ciclo produtivo Não temos touro Para carcaça Ou para desempenho Ou só para marmoreio Todos os touros Vão contemplar Todo ciclo produtivo E isso a gente vai mostrar Hoje esse ano De novo Como nós estamos Posicionados Para a gente ter Essa preparação Da convenção O mesmo crescimento Do ano passado E dos outros anos Então genética sim Mas a genética Com as ferramentas E com as pessoas Porque a gente precisa Medir e mostrar Para o produtor O valor genético Que ele está utilizando Quanto que a gente Está produzindo De dinheiro Para ele Um touro Que dá 15 20 quilos Na desmama Mais Você fazer Por quilo De bezerro Hoje Quanto de dinheiro A gente está produzindo 300 reais 350 Só na desmama Uma rouba Mais Duas Arrobas Mais No mesmo tempo Olha o dinheiro Que a gente O valor genético Pode dar Mas isso Com plano Com planejamento Estratégico Por isso Nós temos O Maxigen Nelore Angus Para a gente Chegar em uma fazenda E não falar Eu acho que esse touro O programa Nos ajuda A entender O sistema de produção De cada fazenda As necessidades De cada fazenda Para a gente Personalizar a genética E ter uma maximização Da carga genética Daquele Do determinado Touro Que está passando Está certo Antônio Carlos Eu vou voltar agora Com o André Para a gente poder Falar um pouquinho De mercado Também o mercado Principalmente o mercado De inseminação O mercado de sêmen Que tem crescido Bastante no Brasil 24 milhões de doses Foi o ano passado Essa é a expectativa André Para esse ano 24 milhões de doses Foi o mercado geral De inseminação O segmento corte Foi praticamente 20 milhões de doses E a gente viu Um crescimento De todas as raças 10,8 milhões Foi o volume Das raças ebuínas Hoje Um crescimento Bem interessante O mercado Das raças ebuínas Crescendo em torno De 46% E a CEMEX Crescendo acima Disso Isso mostra O quanto Que a CEMEX Vem investindo Não só na equipe Mas também Em produto Em treinamento Para sempre A gente está alinhado Ao crescimento Do mercado A gente entende Que o mercado Ele ainda tem Um grande potencial De crescimento Hoje o Brasil Insemina em torno De 26% Das suas matrizes Em idade reprodutiva Mas a gente tem Um grande caminho A caminhar Um grande caminho A percorrer Para poder inseminar mais Muitos pecuaristas Ainda não utilizam A tecnologia Da inseminação artificial Então isso também É um papel Que a CEMEX Desempenha De levar a informação Para o pecuarista E disponibilizar Para ele O acesso Sempre às melhores Opções As melhores tecnologias Para ser utilizado No campo Com certeza Ainda mais agora Que o Brasil Está numa busca Por uma melhoria Na qualidade da carne E o Zebu Também vem se mostrando Muito forte Para esse nicho Para a carne de qualidade A gente tem visto Alguns eventos Voltados para isso E o Nelore Tem se mostrado Uma raça Com muita aptidão Para isso E isso vem Da genética Da carga genética De tudo isso que traz E hoje já tem Esse material disponível Para o mercado Com toda certeza A gente precisa Fazer um deferimento Aqui Às pessoas Aos pecuaristas Que trabalham Nesse sentido E os programas De melhoramento Que buscam Além de aumentar A produtividade A produção Melhorar a qualidade Da carne Porque no final Das contas O que a gente quer A gente quer Um produto De qualidade Lá na gôndola Lá no supermercado Quando nós vamos Fazer um churrasco Para receber os amigos Em casa Nós queremos Oferecer um produto Uma carne De excelente qualidade Macia Macia Suculenta Saborosa E os programas De melhoramento E grupos De pecuaristas Exemplo aqui Da confraria Da carcaça Nelore Que é parceira Da Tairana É parceira Da CEMEX Colocam ao mercado Esse produto A gente pode destacar Aqui na nossa bateria Alguns indivíduos Que estão alinhados A isso Em agregar Produtividade E também levar Qualidade Na carcaça Qualidade Na carne Que vai ser Colocada Lá na mesa Do consumidor Zé Tá certo André Te agradeço Pela sua participação Com a gente Aqui no canal do Boi Agradeço também Antônio Carlos Parabéns Que tenham Um bom dia Hoje Boas palestras Realmente hoje Mais um dia De evento Por aqui Então É a equipe CEMEX Se preparando Se atualizando Para as novas Tendências de mercado Com muita genética Disponível Como bem o André Falou Tem bateria Com forte carga genética Então Olha só Você que está nos acompanhando A CEMEX Traz essas soluções Para você E você Claro Basta acompanhar Tem um aplicativo Da CEMEX Ou você entrar em contato Com o pessoal também Lembrando que hoje Por aqui O evento continua Agora de manhã Hoje uma palestra Destinado aos taurinos E o evento finaliza Na parte da tarde Com o tradicional Desfile de touros Touros da bateria CEMEX Que vão estar à exposição A mostra E nós vamos trazer também Um pouquinho desse desfile Na nossa matéria Que nós estamos preparando Que vocês vão poder ver Ao longo da programação Do canal do Boi Eu volto ao estúdio Em Capo Grande Com o meu amigo Vinícius Souza Valeu Zé Obrigado pela sua participação Um abraço para você Para todo o pessoal Que está empenhado aí Trabalhando na CEMEX Presidente Prudente Valeu Um abraço Tchau, tchau Participe comigo Do Bom Dia Produtor Mandando para cá Sua dúvida e sugestão De pauta 6799863001 Não perde a oportunidade Daqui a pouco Eu estou de volta Não sai daí A gente vai para um rápido intervalo Leilão Virtual Agropecuária Recomeço Dia 6 de abril Quarta-feira Às 8 da noite Em oferta A docilidade e a genética De machos e fêmeas Babies pintados Não perca Leilão Virtual Agropecuária Recomeço Realização Central Leilões Transmissão Canal do Boi Vem aí Leilão Virtual Especial Top do Criador Dia 7 de abril Quinta-feira Às 13 horas Venha conferir animais Com genética melhorada Dos criadores De Nova Ponte Região Não perca Leilão Virtual Especial Top do Criador Dia 7 de abril Quinta-feira Às 13 horas Realização Sindicato dos Produtores Rurais De Nova Ponte Transmissão Canal do Boi Já pensou em acompanhar em tempo real O clima da sua fazenda? Acesse ao vivo Acompanhe a evolução do tempo E veja as previsões Conheça a plataforma digital Que transmite as condições do tempo Ao vivo Informação precisa Diretamente Da sua propriedade Mais segurança Para a sua operação Acesse ClimaAovivo.com.br E contrate já A sua câmera Olá meus amigos Queria fazer um convite especial Para vocês Afinal de contas Está chegando a data Dos leilões Da Fazenda Nova Falo leilões Porque esse ano Serão dois dias Dia 16 de abril A partir das 10 horas Da manhã O gado de corte Tradicional Oferta De muita qualidade Que os parceiros E amigos nossos Sempre oferecem Em especial A Fazenda Elo Dourado Serão 3 mil animais De corte No dia 16 de abril A partir das 10 horas Da manhã Pelo canal do Boi E no dia 17 de abril É o dia da venda De genética Brafor e Nelore Aqui da Fazenda Nova 50 touros Brafor 50 novilhas Brafor 50 touros Nelore 50 novilhas P.O. Nelore E mais 150 Novilhas P.A. Tá ok? Quanto com a audiência De todos vocês Rodada dupla Esse ano Leilão da Fazenda Nova 16 e 17 de abril Tudo pelo canal do Boi E organização Central Leilões Estamos de volta Com o Bom Dia Produtor Imagens ao vivo De Cáceres No Mato Grosso Céu claro Viu? E a previsão Hoje na cidade Deve ser de predomínio De sol Apenas com pouca variação De nuvens Temperatura oscilando Entre a mínima De 22 graus E a máxima De 34 graus Por falar em tempo É hora de agroclima Com o Júlia Marques Bom dia Vinícius E bom dia a todos E começamos o agroclima Destacando o retorno Do calor Em toda a região sudeste E Vinícius Tem temperaturas altas Durante a tarde Por lá Viu? E tem ali no norte No oeste de Minas Gerais Tempo firme E seco Agora indo para o sul O cenário é diferente Tem tempo firme No estado gaúcho E no litoral sul De Santa Catarina Com o sol aparecendo Entre poucas nuvens E sem possibilidade De chuva Na região do Paranaguá No Paraná A chuva é volumosa A partir do início Desta tarde No centro-oeste São esperadas pancadas De chuva em grande parte De Mato Grosso E Mato Grosso do Sul Agora no Distrito Federal Em Goiás Sudeste de Mato Grosso E norte de Mato Grosso do Sul O tempo continua Bem aberto e quente Sem possibilidade de chuva No interior nordestino O ar seco Ganha mais força No oeste de Pernambuco Sul do Piauí E Ceará E em grande parte da Bahia Tem muito sol E baixa umidade do ar Agora Entre a Bahia E Rio Grande do Norte Tem possibilidade de chuva E tem condições de chuva A qualquer momento Também Sobre Rondônia E no oeste do Pará Já nas demais áreas Tem pancadas de chuva Intercalada Com um período De melhoria Vinícius Daqui a pouco Eu volto Com mais previsão do tempo Até mais E agora a gente vai para Sinop no Mato Grosso Conferir a agenda de eventos Da Ricardo Nicolau Leilões Com João Paulo Gimenez Meu amigo Bom dia para você Seja muito bem-vindo Bom dia Vinícius Bom dia aos amigos Telespectadores Do canal do Boi É isso aí Vinícius Vamos para a nossa agenda De leilões Começando com dia 10 do 4 Agora temos Nelore Guzi É um dos Nossos criadores de PO Aqui da região De Apiacais Do Nortão Do Mato Grosso Vamos na tela Vou chamar aí A apresentação De alguns lotes Lote 31 Vinícius Põe para nós Canal 31 É Um reprodutor De 31 meses 855 quilos Major Camparino Com Samaritano Põe aí na tela 31 amigos Olha aí Ih máquina Coisa linda de se ver Esse é Nelore Guzi Tem 31 meses De pura qualidade 855 quilos 39 de CE O índice da BCZ dele É 13.45 Há um amigo Que precisa aí De reprodutores De qualidade De muita genética Está na tela aí É o que tem de melhor Hoje no nosso estado Está aí Canal Põe para nós O 39 Vamos mostrar aí Um REM Em backup Mais um reprodutor De alta qualidade Vamos colocar na tela O 32 Lote 32 Canal Põe para nós Fazendo um favor Ele colocou o 39 Tranquilo Esse é o 39 Põe para nós O 32 Canal Fazendo um favor 32 32 Ele vem com 30 Aí Está na tela Obrigado Canal O 32 Ele vem com 32 Meses 850 quilos CE dele 37 E o índice ABCZ Dele 20.02 Mais um reprodutor Deca 1 Que o Guzi Vem disponibilizando Para venda Aos amigos Coisa linda De se ver Põe para nós O 10 Canal Fazendo um favor É um Vêncius Em oceano De 33 Meses Também Os maiores reprodutores Lá do Guido Está aí Está na tela Coisa linda de se ver 810 quilos De pura qualidade Está na tela O lote 10 Para quem precisa De reprodutores Índice ABCZ 10.46 Vêncius em oceano Bruta de boa Canal Vamos também Canal Ao lote D61 Que também Além de reprodutores Do Guido O Guido O Guido Guzi Vai disponibilizar Para nós Também Alguns animais De corte Aí Ele vai Comprovar A produção Dos seus touros Moçada É isso aí Aí É o D61 São 120 Machos De 18 A 20 Meses De 358 Quilos Apenas 48 Quilômetros De Nova Monte Verde Aos amigos Que precisa Fazer a reposição Do segundo Giro Está aí A oportunidade Na tela Um volume Extraordinário Para quem precisa Fazer suas compras Nesse final de semana É dia 10 Agora É dia 10 Do 4 Pelo canal Do Boi Põe para nós Também O D62 Canal Fazendo um favor O D62 São mais 120 Machos Da mesma Bitola Os amigos Vem aí Que o Guido Guzi Disponibilizando Seu gado Comprovando A produção Olha aí Bruta de boa Comprovando A sua produção Dos seus touros Além dele vender Touro E dizer Que é bom Está aí Comprovado São 120 Machos Também De 18 20 meses De 350 Quilos Partado Na porteira Né Guido Ele fez Toda a pesagem Chegou lá Partou 120 Para um lado 120 Para o outro Está disponibilizando Aí na mesma Propriedade São 48 Km de Nova Monte Verde Põe para nós Na tela Um gado um pouquinho Mais erado Do canal Que é o D63 Fazendo um favor D63 São um pouquinho Menor Uma carreta 60 machos Nelore De Aí ó É bruto 60 machos Nelore De 413 Kg De 20 A 22 Meses Esse lote É uma adaptação De 15 20 dias Já pode ir direto Para o Cuxo Né Vinícius É bruta De boa Aos amigos Do canal Fica aí A oportunidade De compra De reposição Ao amigo Que precisa Repor Que está com dificuldade Hoje Você bater porteira Hoje Não é fácil Não Para achar Um gado Da bitola Dessa Está difícil Canal Põe para nós Se você tiver Os D60 Fazendo um favor Mais um Vamos passar Mais um lote De machos Para mostrar Para o amigo Pecuarista Que aí É bruta De boa Demais São 130 Machos Ao amigo Que precisa Comprar Está aí A oportunidade 370 animais Na mesma Fazenda Esse é um pouco Mais leve Ela é de 312 Kg De 15 A 18 Meses É como diz O meu amigo Arnaldo Campos Essa daí Não chega nem Ver o Panetone E também Na mesma Propriedade 48 km De Nova Monte Verde O Gui do Guzi Vem aí Apresentando Seus produtos Produtos Oriundos Desses animais Que ele está vendendo Mostrar a genética Que o Gui do Guzi Produz Que os touros Do Gui do Guzi Produzem É isso aí Cairo Vamos então Falar da agenda De leilões Que nós temos Da Ricardo Nicolau Leilões Dia 10 Agora Do 4 Nós temos Gui do Guzi Apresentando Aí de 50 Reprodutores Da mais alta Qualidade E 2 mil Animais De corte Na região De Nova Monte Verde Alta Floresta E Apiacais E lembrando Que dia 17 Do 4 Vem aí O encontro De gerações Lá da região De Juara Nosso amigo Nando Conte Fazendo aí A parceria Com a Ricardo Nicolau Leilões Junto do Goiano E do Dauxo Nossos Amigos aqui Do comercial E dia 20 Do 4 Não posso deixar De falar É Norte Show Começa mais um evento Aí da Acre Norte E nós Da Ricardo Nicolau Leilões Não poderíamos Deixar de participar Nós vamos ter Aí Está na tela Nós vamos ter Dia 20 De abril 1.500 Animais De cria Recria Engorda Vamos estar Ofertando Aqui na região Do Sinop Na Norte Show E dia 24 Do 4 Não podemos Deixar de falar É dele Do Rubão Barra Bonita Vai estar fazendo A sua liquidação Então você E aos amigos Pecuaristas Que queira fazer As suas negociações Entre em contato No 35320077 Ou no 99073360 Fala comigo João Paulo Gimenez E agende as suas filmagens E venha conosco Fazer bons negócios Vinícius Valeu meu amigo Obrigado pela sua participação Bons negócios Direto da Ricardo Nicolau Leilões Em Sinop No Mato Grosso Ótimo dia pra você Valeu Um abraço Pra todo o pessoal Que está aí também Trabalhando bastante E agora você vai saber Qual é o touro do dia Do quadro Genética BR Com Gabriel Borges E a ação Touro do dia de hoje Traz nada mais Nada menos Do que esse raçador Extraordinário Herege do Izê Onde você procurar Em rebanho Nelore De ponto Você vai ver Aí na base Desse plantel O sangue do grande Herege do Izê Ele é um filho Do exagero do Izê Na calabresa Que é o uranato do Izê Então é fechado No sangue Izê Instituto Zootécnico De Sertãozinho Que está aí Há várias décadas Prestando bom serviço Ao agronegócio brasileiro Agora É um touro Com 13.24 De índice ABCZ É um touro Deca 1 Para as principais Características E é um touro De confiança Para você utilizar Tanto Para as precoces Porque Ele é um touro Que produz biseus Que nascem pequeno Pequenos aí Ao nascimento Depois desenvolve Chegando na frente Do grupo contemporâneo Mas olha É um show de qualidade Lembrando Lembrando Meu amigo Nesta ação Touro do dia O herege Está de 15 Por 12 No pacote De 200 dólares Então não perde não Liga lá Conecte leilões No receptivo Vou indo para um rápido intervalo E na volta do próximo bloco Você confere a importância Do bem-estar animal Nas granjas de suínos Então sai daí Que a gente volta já A Leilo Sul A Leilo Sul A Leilo Sul abre o maior leilão De Bataguaçu e região Com um novo evento É o Show Rural MS O 24º precoce total Do dia 9 de abril Começa de verdade Na véspera Dia 8 Sexta A partir de 10 da manhã Com transmissão do Canal do Boi Um workshop Vai ter muita informação Com Tiago Carvalho Do CPEA E Roberto Barcelos Traz para o recinto Da Leilo Sul O seu BBQ Festival Falando de sistema de produção E de carne de qualidade Com direito A degustação De todo esse valor agregado Que estão aptos A entregar Inclusive Os 4 mil animais Do 24º leilão virtual Precoce total Que fecha O novo Show Rural MS No sábado 9 de abril 11 da manhã Tudo com a Leilo Sul E transmissão do Canal do Boi Uma central totalmente pavimentada Que facilita muito A questão da distribuição Das dietas dos animais Também com drenagem fluvial Irrigação nos piquetes Que dá um conforto Animal muito grande Central Bela Vista Que preza muito Para a segurança Do seu pessoal Que trabalha aqui E também com relação Ao bem-estar animal Quando você doa o seu imposto de renda Para o Hospital Pequeno Príncipe Sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças Mais colorida Doe seu imposto de renda E ajude o maior hospital pediátrico do Brasil A continuar salvando a vida De milhares de crianças e adolescentes De todo o país É fácil E não custa nada Seu leão pode colorir a vida Das nossas crianças Acesse doipequenopríncipe.org.br E faça sua doação Estamos de volta com o Bom Dia Produtor São 8 horas e 3 minutos Pelo horário de Brasília No sábado às 12 horas A Leilo Sul vai realizar O seu tradicional 24º precoce total E tem novidade antes, viu? No dia 8 A Leiloeira vai estrear O Show Rural MS Leilo Sul Só que quem traz informações Para a gente direto de Bataguaçu É o titular da Leiloeira Marcos Soriano Ele que já está aqui comigo Muito bom dia para você Seja bem-vindo ao canal do Boi Bom dia Bom dia a todos aqui nessa campanha Bom dia produtor Prazer em falar com você E levarmos a nossa mensagem aí Neste grande evento aí Que estaremos realizando Leilo Sul Show Rural MS Nesta sexta-feira Agora com um grande evento Com uma palestra do Thiago Carvalho Da CPEA E o Roberto Barcelos Da BBQ Essa palestra aí Esse evento Nós estaremos levando para todos aí Hoje a atual conjuntura do mercado Que é o Thiago Carvalho Que é o diretor da CPEA E o Roberto Barcelos Mostrando e fazendo Uma carne diferenciada Vai ter uma desossa aqui Então nós temos um dia e todo aqui De envolvimento com vocês Que queiram participar Deste grande evento agora Aqui em Bataguaçu A partir das oito e trinta da manhã Estaremos recebendo aqui Com o Black Coffee E você vai estar Podendo participar Dessas palestras Você é nosso convidado Será um prazer recebê-los todos aqui Nós estamos aí carentes De reuniões Do tete a tete Da conversa no pé do ouvido Com os produtores E essa oportunidade A Leilo Sul estará dando a você Você encontrar seus amigos aqui Produtores Aqui em Bataguaçu Nessa sexta-feira E no sábado O grande evento Sábado O vigésimo quarto Leilo Sul Precoce Total Um grande evento aí Com uma oferta de Quase quatro mil animais Estaremos comercializando Passa de três mil Beirando os quatro mil animais Já temos muitos lotes Já filmados aí no canal Como essa bezerrada aí Essa bezerrada Fantástica aí De qualidade Diferenciada É um gadão A tônica do leilão Um gadão 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 Que você pode ter certeza Na capital do Bezerro Precoce Como é conhecido Bataguaçu Estaremos aí ofertando Olha a bezerrada aí Muito boa também Você sabe que esse ano Foi um ano difícil A todos Um ano aí Que nós tivemos aí Uma seca muito grande Dois anos praticamente Viemos carregando Mas agora choveu Tá molhado Ontem choveu muito Aqui em toda a região Do Bataguaçu No Mato Grosso do Sul Choveu Então é o momento De você investir Você buscar Novos produtos Pra completar Sua prateleira de cima Então nós estamos Olha a bezerrada E ângulos aí Que estaremos ofertando Essa é a tônica Do nosso leilão Olha a filmada De barra de chuva Tá molhada Isso é fartura Chuva é fartura Hoje mesmo Estão filmando aí E vamos aí alongando Muitas fêmeas Teremos 500 fêmeas Então eu gostaria Que colocasse aí Pra nós aí Da fazenda Tia Cidinha aí Da fazenda Tia Cidinha Se pudesse colocar As fêmeas aí Pra gente mostrar As fêmeas Que a gente tem aí Pra ser mostrada aí Olha aí Fazenda Tia Cidinha Essas fêmeas Ângulos Estão prêmeas De brangos Estão prêmeas Do touro Monê Um touro De grande Aceitação No mercado Pra emprenhar As fêmeas Meio sangue Ângulos Você fechar Na heterose O choque De sangue Ângulos Com brangos E nessa fazenda Só nessa fazenda São 6 lotes De fêmeas São 300 fêmeas Prême Fêmeas de Nelore Olha o lote De Nelore Também Só que essas fêmeas Estão prêmeas De ângulos Do Raidance É um reprodutor Ângulos Nós estaremos Comercializando Ela No sábado A partir das 11 horas Da manhã Horário especial Horário especial Você quer adquirir Quer comprar Você tem que chegar Mais cedo Na sua casa Ou então Que venha aqui No Recinto da Leilô Sul Você é nosso convidado Pra vir aqui No Recinto da Leilô Sul Nós temos telões Aqui Pra você acompanhar O nosso evento Aqui No sábado Aqui Com transmissão Do canal do Boi Os dois eventos Tanto na sexta Como no sábado Nós estaremos Com transmissão Pelo canal do Boi Uma oferta Magnífica Mais um lote Eu gostaria Que colocassem Pra mim Por favor Da Fazenda Dois Irmãos Dois lotes de fêmeas Fazenda Dois Irmãos São Paulo Martins Parmiago Pecuária Lote Da Fazenda Dois Irmãos Se pudesse colocar Está aí selecionado Também Para colocar Dois lotes de Nelore Pode tirar Esses lotes Que já mostramos Que está perto Nova Casa Verde Essas novilhas O lote Da Fazenda Dois Irmãos Essa é Duas Irmãs Essa é Feminino Aí Campo Grande Muito obrigado Olha lá Olha o lote De Seip Do Vilha Seip A Parmiago Pecuária Vai estar ofertando Dois lotes Super precoce Olha o SP Lá No cupim dela Super precoce Todas elas Compreendam Confirmadas Os melhores Reprodutores Seip Da Delta Gen Que você Poderá adquirir Nesse sábado Nesse sábado Lotaço Lotaço Da Parmiago Pecuária São dois lotes Desses Da Parmi Que estarão sendo Comercializados No sábado Desculpe No sábado É que sexta É o grande evento Das palestras E no sábado É o Mega Leilão Precoce Total Dois lotes Da Fazenda Parmiago Pecuária Fazenda Dois Irmãos Pode colocar Para mim Por favor No Campo Grande O lote Agora das Duas Irmãs Aquela que você Ia mostrar As Duas Irmãs São dois lotes Das Duas Irmãs Você vai ver Que lotaço Também aqui Próximo A Bataguaçu Olha aí Lote de Fêmeas Esse é o Lote de Fêmeas 225 kg Angus Da mais alta qualidade É uma carga De 30 E De uma carga De 39 Fêmeas Carreta baixa De 39 Fêmeas Angus Fazenda Dois Irmãs Aqui pertinho De Bataguaçu Sentido Santa Rita do Pardo Parabéns Um abraço Zé Ricardo É isso aí Pode colocar O outro lote Lá da Fazenda Que é o lote de macho Da Fazenda Lote de De 47 machos Isso Aí o Campo Grande Tá afiado Campo Grande Tá em forma Muito obrigado Da atenção E você pode Acessar o site Da Leilô Sul Para ver todos os lotes Todos os lotes Que já foram filmados E que estão sendo filmados Já estão no site Da Leilô Sul Leilô Sul Leilô Sul .com.br Você poderá ver os lotes Todos lá Lote por lote Com peso Localização Aí você tem a comodidade Com tranquilidade Poder ver os lotes Em sua casa Né? Para participar No sábado No sábado Do mega evento 24º Leilão Precoce total A partir Das 11 horas De manhã Horário de Brasília Hein? Canal do Boi Transmitindo Isso aí moçada Pode colocar Outro lote Outra Fazenda Aí Pode colocar Na É Outro lote Aí por favor Se você queira Aí colocar Pode variar Fazendo aí Agora Para a gente aí Não sei qual o tempo Que nós temos E Já já É A tarde aí Chega a equipe Do SBA Aqui também Vão estar transmitindo Para você Direto daqui Olha lá Uma bezerrada boa Aí Nelore Também Fazenda Canto Alegre Fazenda Canto Alegre Estará vendendo aí As fêmeas aí Fêmeas de muito racial Muito boas também Canto Alegre Mas eu quero fazer o convite Para você Está nos acompanhando Para sexta-feira A partir das oito e trinta da manhã Está aqui Presente No Recino da Leilossu Com o grande evento Aí dessas palestras Leilossu Show Rural MS A partir das oito e trinta Recepção Com um café aqui para você Após as dez horas Estaremos com Uma palestra O Tiago Carvalho Da CPEA E após o Tiago Carvalho Estaremos Dando umas informações Da programação Deste ano Da Leilossu Edinho O Edinho Nosso companheiro Da Edinho Consultoria Junto com a Leilossu Tem muita novidade Para você este ano E no sábado O grande evento Leilossu Precoce Total Vigésima quarta edição Grande evento Com mais de três mil animais Filmados na região de Bataguaçu Ser nosso convidado A vir aqui também A participar do nosso evento Esperamos todos vocês Hoje durante a programação Estaremos mostrando Mais lotes Outros lotes Ser nosso convidado A participar conosco Obrigado Obrigado Até mais a tarde Estaremos ao vivo novamente Levando as informações Para o canal do Boi Valeu Soriano Obrigado pela sua participação Um abraço para você E para todo o pessoal Da Leilossu E agora a gente volta Com a Julia Marques Que traz mais informações Sobre a previsão do tempo Julia, é com você Vinícius, agora eu volto Destacando as chuvas Dos últimos dias Em boa parte Da região sudeste Os últimos dias Não estão sendo Nada fáceis Para quem mora Na região sudeste Os deslizamentos De terra Que atingiram novamente O estado do Rio de Janeiro Tiveram volumes De até 900 milímetros No município de Angra dos Reis Esse valor É quase metade Da média anual Da cidade E para hoje Há risco De chuva moderada Com temporais isolados Entre São Paulo Sul de Minas Gerais E no Rio de Janeiro Essa precipitação Também atinge A costa de São Paulo E no Rio Mas com acumulados baixos No entanto O solo está encharcado Então Qualquer chuva Pode gerar Novos deslizamentos E escorregamentos De terra Já amanhã Com a formação De uma baixa pressão A chuva E os temporais Podem aumentar No litoral norte Paulista E na Costa Verde Mas por outro lado Essa água toda Beneficia as áreas Produtoras de café No sul de Minas Aumentando assim A umidade em solo Durante seu desenvolvimento Os acumulados Na região variam Entre 10 e 30 milímetros No decorrer desta semana Agora indo para o sul O ritmo da colheita De soja nacional Diminuiu Nesta última semana Devido ao registro Excessivo de chuvas Em alguns pontos Do Rio Grande do Sul A maioria dos estados Já acolheram Mais de 90% Das suas áreas Designadas a soja Mas o Rio Grande do Sul E Santa Catarina Estão atrasados Lembrando que áreas Do sul do Brasil Têm enfrentado temporais Mais frequentes Nesse início de outono E de fato A gangorra da precipitação Agora está voltado Para o sul do país Em Cascavel No Paraná A previsão É de 140 milímetros De chuva Em 15 dias Agora O que vale a pena Ressaltar É a presença De chuva agrícola Em áreas de milho De forma diária Até o final Desta semana No centro-oeste A colheita da soja Atingiu 80,4% No país E o estado De Mato Grosso Já finalizou Suas atividades O que é algo positivo Pois o Brasil Colheu a maior Safra da sua história Agora As áreas agrícolas Se concentram em milho E algodão Mas tem pouca chuva Prevista para esta semana Em Mato Grosso Sul Goiás E no Distrito Federal Aliás A chuva diminui também Sobre o sul E leste de Mato Grosso Já no norte O cenário é diferente A região ainda segue Com previsão de chuva forte Por causa da formação E atuação Da zona de convergência Intertropical Os volumes previstos São elevados Entre o norte De Rondônia E em boa parte Da Amazonas E entre o Amapá E Pará Em Manaus No Amazonas Será uma semana De tempo nublado E bastante chuvoso Com volumes previstos Próximos dos 70 milímetros Mas ainda assim As temperaturas Ficam elevadas E com máximas Variando entre 30 e 32 graus A chuva diminui Na faixa leste Nordestina Com previsão De chuvas mais irregulares Em Sergipe Alagoas E Bahia Entre Pernambuco E Natal Os volumes Ficam em torno De 30 milímetros E agora chegou a sua vez Aqui no Agroclima E a previsão hoje Vai para o João Pereira Da Matina Bahia João, muito obrigada Pela sua participação E nos próximos dias Como você pode ver E acompanhar aqui comigo O predomínio é de sol Apenas com pouca variação De nuvens A massa amanhã É de 35 graus E essa outra previsão Vai para Helena Silva De Divinópolis Minas Gerais E tem chuva por aí Viu? Hoje e também Nos próximos dias O sol alterna Com pancadas de chuva E possíveis trovoadas A máxima amanhã Não passa dos 31 graus E se você também Quer saber Como é que fica A previsão do tempo Para a sua cidade É fácil Basta enviar agora Uma mensagem Para a nossa equipe O número é 67992647810 Participe você também No nosso programa Até mais Na análise do agronegócio De hoje João Pedro Couto Dias Fala sobre o impacto Do conflito Entre Rússia e Ucrânia Nos preços do trigo E outras commodities brasileiras Essa guerra Rússia e Ucrânia Impactou muito Na formação De preço do trigo Ele acabou sofrendo Um reajuste De 73% Nos últimos 12 meses Ele passou De um bucho De 6 dólares E 20 centavos Com um bucho De hoje Próximo a 11 dólares Praticamente Quase que dobrou De preço No mercado mundial A Rússia e Ucrânia Respondem por 30% Do mercado mundial Do mercado do trigo Então por isso A ausência deles No mercado Impactou Nos preços E na oferta Desse grão O Brasil é um país Que depende Muito do trigo Mais de 50% Do consumo nosso É trigo importado Pouco vem Da Rússia Da Ucrânia Mas a maior parte Vem dos países Do Mercosul Especialmente Argentina Só que um preço Nesse patamar É um produto Que está no mercado mundial Uma comércio Isso impacta muito No preço Dos derivados Do trigo Aqui no mercado interno Seja farinha Seja pão francês Enfim Massa Isso aí Impacta muito No orçamento Especialmente No orçamento Das famílias De baixa renda O Brasil tem condições De ampliar Significativamente A produção de trigo Só no Rio Grande do Sul Por exemplo Se ocupar Boa parte Da área plantada Com soja Com trigo Você tem condição De agregar 3, 4 milhões De toneladas a mais No centro-oeste brasileiro Se já usarmos Irrigação Nós temos condições De produzir trigo Quase igual Os países Do Número do Norte Produzir aí 170, 180 sacas De trigo Por hectare Irrigado É questão De ter um preço Estabilizado Que garanta Uma remuneração Ao produtor O produtor Foi diminuindo Em função Da falta De opções No Paraná Por exemplo Da Paraná Para cima O trigo Perdeu muito espaço Para o milho E é normal Que isso aconteça Já que o produtor Vai procurar Produtos Que remunerem Ele E que dê Uma certa garantia Bom Nós estamos vivendo Daqui para frente Uma situação Complicada Em termos de Enfrentimento De alimentos Não só Pela questão Da guerra Mas Pela ausência Da Rússia Da Ucrânia Mas também Pela ausência Deles No mercado De fertilizantes No mercado De potássio Por exemplo A Rússia E a Bielorússia Que é um país Que está junto Que está sofrendo As mesmas Funções Da União Europeia Responde Para mais de 30% Do potássio Fornecido no mundo Consequentemente Está faltando O preço Subiu E nós estamos Vivendo Uma tempestade Perfeita Porque além Do preço Ter subido Do produto Os fretes Também subiram Em função Do risco Em função Dessa Situação Que está ocorrendo Especialmente Na Europa O algodão Foi beneficiado Pelo aumento Brutal Dos preços Do petróleo O petróleo Também Passou De 30 dólares O barril Lá na época Do início Da pandemia 2020 Para mais de 100 dólares O barril Então Tudo isso Acaba impactando Na formação De preço Para o Brasil Que exporta Produtos agrícolas Em muitos setores Vai estar sendo beneficiado Especial O algodão Por exemplo O milho A própria soja Foram anos Depressivos Foram preço bom A grande dúvida É a safra 2022 E 2023 Em termos De custo De produção Em termos De De disponibilidade De petrizantes Por isso É importante Que cada um De nós Procuramos Outros caminhos Não apenas Aqueles Caminhos tradicionais Mato Para que portasse O Brasil Tem alimentos Tem produtos Regionalmente Que podem atender Tranquilamente A demanda Dos senhores E da senhora E agora A gente fala Da Fazenda Sete Estrelas Um patrimônio genético Rosa Cabral Nos apresenta Nos grandes criatórios O segundo episódio Agora trazendo os touros Do de olho na fazenda Que acontece no dia 8 A 17 de abril São animais que carregam O gen da precocidade Vamos acompanhar Dando continuidade Na programação De abril Grandes criatórios De volta De volta As sete estrelas Por aqui Em breve Vamos passar Sete dias Na sete Com o programa De olho na fazenda E a título De localização A fazenda É em Mato Grosso Do sul Região de Terenos O Nauro está recebendo A gente aqui Junto com o Juliano O manejo E numa prosa boa A gente tem mostrado Para o Brasil Como é que tem sido O trabalho de seleção Aqui nos últimos anos Principalmente na gestão Do Juliano Beraldo Como é que você Nos apresenta Hoje o criatório Na urna Rosa Nós estamos muito satisfeitos Com o resultado Desses últimos anos De trabalho Vocês podem ver Aí ao fundo Essa é uma tourada Da geração 2019 Que vai ser comercializada Nos sete dias Na sete São touros Que passaram Por todos os crivos De avaliação Aqui das sete estrelas Que envolve Exame andrológico Ultrassonografia De carcaça Prova de ganho De peso Oficial da BCZ E são animais De alta avaliação Genética Nessa geração Nós já temos Números muito expressivos De ganhos genéticos No rebanho Essa é uma pequena Parte dos animais Que irão Ser comercializados Nos sete dias Na sete Que nós teremos Por volta de Sessenta e cinco Reprodutores Sendo ofertados Com preço fixo Em parcelas Específicas Você mencionou A ferramenta Ultrassonografia De carcaça A partir de qual Idade O rebanho É submetido A tecnologia O ideal É que ela seja Feita entre Doze e dezesseis Meses de idade Vai mensurar O animal Num período Que ele já Finalizou O seu desenvolvimento Praticamente Nós fazemos A ultrassonografia Tanto de machos Quanto de fêmeas Com dois propósitos O primeiro propósito Na questão dos machos É que nós possamos Oferecer Para esse cliente Comprador Animais que tenham As características De carcaça Que ele deseja Implementar No rebanho dele Seja uma área De olho de lombo Maior Marmoreio Uma terminação Mais precoce Que é determinada Pela espessura De gordura Subcutânea E qual é o tipo De manejo Aplicado na fazenda Por exemplo Pensando na continuidade Dos animais Que vão servir Em outros criatórios O sistema De produção Da sete estrelas Ele visa Uma suplementação Para que esses animais Possam expressar Sua genética E a gente possa Fazer as avaliações Necessárias Mas eles são Criados a pasto São animais Que expressam Grande rusticidade Estão adaptados E são animais Que já passaram Por todos os crivos Então estão prontos Para oferecer O melhor da genética Do nosso patrimônio genético Em qualquer região do Brasil Vão ser animais Que vão trabalhar Tranquilamente Na próxima estação Qual é a safra deles? Esses são animais Geração 2019 Então são animais Que estão prontos Para produzir Chegar trabalhando Já vão chegar trabalhando E nós vamos trabalhar De olho na fazenda Por gentileza Um convite E a data certinho Para o pessoal Ficar ligado Aí Brasil afora Bom Eu quero convidar você Que é um Apreciador de genética Nelore De qualidade Para acompanhar Os sete dias Na sete De olho na fazenda Esses animais Vão estar disponíveis Com todas as informações Com o catálogo Com todas as avaliações Avaliação de carcaça Exame andrológico Genealogia Avaliação genética Todas essas informações O criador vai poder escolher Durante esses sete dias Em que nós vamos estar Apresentando e comercializando Esses animais Através do canal do boi E olha aqui Gente Ó Sidene Coelho Por gentileza Mostra aqui Essa cena Para nós Ó Ó O mansidão A gente está aqui Gravando bem pertinho Deles aqui Eu vou me afastar Um pouquinho para cá Para que vocês observem Nao Isso é seleção Né São animais a pasto Né Rosa Então Você vê que Essa docilidade Você já viu lá Nas novilhas Né Mas aqui também Nos reprodutores São animais que nunca Ficaram em cocheira Não São animais criados E adaptados a pasto Mas com a seleção Para docilidade Para comportamento Então são animais Que realmente Vão oferecer Essa genética Também Para agregar Na qualidade Do rebanho De quem adquirir Vamos multiplicar O que é bom Né Brasil A pecuária merece E o seu criatório Também Né Naú Então Obrigada E boa sorte Para todo mundo E nós estaremos Com certeza Com as nossas lentes Abertas Para todo O Brasil É docilidade Aqui que fala Como se diz Exatamente Obrigado Um abraço a todos Contamos com a A audiência de vocês Fechou Está marcado Para o próximo mês Maio A 40ª Expo Internacional Do Cavalo Lusitano Considerada A principal Mostra da raça Nas Américas As informações Com o repórter Gustavo D'Ângelo A cidade do Guarujá No litoral paulista Será palco Da 40ª Exposição Internacional Do Cavalo Puro Sangue Lusitano Considerada A principal vitrine Da raça No continente americano A aguardada Mostra Será realizada No período De 19 A 22 De maio Contando com Uma série De atrações Como competições De adestramento Leilão E aprovação De garanhões Além do sempre Aguardado Concurso De modelo E andamentos Responsável Por eleger O campeão Dos campeões De 2022 O setor Aguarda Com grande Expectativa A realização Do evento Que promete Entrar para a história De acordo Com a associação Que representa A raça O cavalo Lusitano Vive um bom Momento No cenário Brasileiro E mundial Obtendo resultados Expressivos Em concursos De modelo E andamentos Em uma série De países Além disso A raça Ocupa Uma posição Cada vez Mais destacada Nas pistas De adestramento Com participação Nas últimas Cinco Olimpíadas Para mais informações E detalhes Sobre a programação Do evento É só acessar Associação Lusitano .com.br De Arassatuba São Paulo Gustavo D'Ângelo Quero te lembrar Que você pode participar Ao vivo Comigo Do Bom Dia Produtor Todos os dias Mandando sua mensagem No número 6799863 É nesse número De WhatsApp Que você manda Sua dúvida Sugestão De pauta Que você manda Um abraço Para alguém E a gente Te entrega Tira uma foto Da sua propriedade Uma foto Da sua família Manda para cá Que a gente vai Colocar no ar Para o pessoal Poder acompanhar Lembra você também Que daqui a pouco O programa já fica Disponível Lá no nosso canal Do Youtube Você pode nos acompanhar Nas mídias sociais No portal SBA1.com Pelo aplicativo SBA Play E não se esquece Do Instagram Arroba Canal do Boi 1 Amanhã A partir das 7h15 Horário de Brasília Produtor Obrigado pela sua companhia Tchau, tchau Acorda que o galo Já cantou E o sol já vem Fazer brotar Mais um novo dia Lenha no fogão Café para esquentar E a peixarada No quintal Roda para molhar Tira leite No burral Arreio o cavalo Tem grado Para campear Da próxima Vila Zeca Films Dan Prize